O que é a doença de perroni? O que é a doença de perroni? O que é o apetite sexual, libido normal e não pode eventualmente ter uma relação sexual porque a curvatura impede a penetração. Quer dizer, é uma doença que para o homem é uma coisa psicologicamente muito ruim. O que dá o formato do pênis é uma estrutura, o que envolve aqueles canais de sangue que dá a ereção, que chama túnica albugínia. É o envoltório. Sem túnica? Sem túnica extravasaria todo o sangue, por exemplo. Um exemplo. Então, essa túnica, ela dá o design, vamos dizer. Então, se você tem uma inflamação nessa túnica, alguma cicatriz nessa túnica que impeça dela esticar, que ela, obviamente, quando entramos em ereção, nós temos ganho em tamanho e diâmetro. Em função dessa capacidade da túnica ser elástica, você desenvolve a ereção simétrica reta. Se você tem um comprometimento da túnica, em algum dos lados, por uma cicatriz que é a doença de perroni, o pênis, desse lado ele não estica. O lado normal estica e esse lado não estica. Então, você pode ter diferentes conformações de curvatura. Curvatura para cima é o mais frequente. A forma pior, eu diria, é a curvatura para baixo ou para o lado. Para o lado? É, lateral. Agora, a doença de perroni... A pessoa nem percebe na hora, né, quando machuca no perroni? Na doença de perroni, não. São microtraumas e que, na pessoa que é pré-disposta a formar cicatrizes, esse microtrauma na túnica pode levar a uma cicatriz. Não são todos nós que, eventualmente, tenhamos algum trauma que vai desenvolver a cicatriz. A túnica, esse envoltório branco no pênis, que, quando ele enche de sangue, ela... Essa túnica estica e tem uma ereção simétrica. E, nesse lado, vocês observam que ocorreu a cicatriz e o pênis do lado, do outro lado, ele estica normalmente. E, desse lado, ele não estica. Um déficit de elasticidade. A cirurgia que, no geral, classicamente se faz, para compensar essa curvatura, você diminui esse lado, para deixar o tamanho do curvo. Todo pênis curvo, ele tem uma face curta e uma longa. Então, esse é um princípio de correção. Diminuir o lado longo, para deixar o tamanho do curto. O doente, ele tem uma perda... Só pela curvatura, ele tem uma perda de tamanho. De quanto, mais ou menos? Quanto maior a curvatura, maior vai ser a perda, João. Claro. Então, essa é tradicional, diminuir o lado longo. E aí, ele diminui também o tamanho do pênis. Tem uma perda adicional. Além da perda pela própria doença, uma perda adicional. No geral, o que é importante nessa doença, no geral, no início da manifestação, o doente tem dor durante a ereção. Essa doença, que a gente chama de autolimitada, após um ano, um ano e meio do seu início de aparecimento, ela tende a estabilizar. Essa cicatriz, ela se torna madura, ou seja, ela não piora. Portanto, atinge a curvatura máxima nessa situação. Aqui, exemplificando, esse é um corte. Como se tivesse... João, como se tivesse feito um corte no pênis e mostrando. Aqui é o envoltório, aquela túnica que eu falei. Aí é túnica, olha isso. Quando rompe totalmente, é o que a gente chama de fratura. Quando ocorre, machuca e ocorre a fibrose, ele curva, devido a... se chama doença de Peyronie. Bom, esse é o primeiro princípio geométrico. Isso foi discutido com engenheiros e arquitetos, que são pessoas próximas, que me ajudaram a definir esses conceitos. São conceitos matemáticos, aplicados à correção da curvatura. Como é que você teve a ideia de ir buscar na arquitetura? Quer dizer, foi um... de repente é uma inspiração que surge? Desde há três anos atrás, eu fui para a Cleveland, para Cleveland Clinic, e fiquei... observei muitos casos de correção de Peyronie. Quando eu voltei, eu comecei a fazer isto e... comecei a sentir dificuldades de ter uma... assim, uma técnica reprodutível, que poderia ser usada com princípios geométricos. E você está... porque você sempre foi fascinado por geometria, por desde menino? Sempre, sempre. Desde a época de colégio. Então, acho que talvez isso tenha despertado em mim o interesse. E como é a estrutura cilíndrica, obviamente que não é um cilindro perfeito em matemática, você pode aplicar esses conceitos que eu vou falar agora, e vocês vão observar que hoje essa cirurgia está totalmente padronizada, e vocês observam, então... Quer dizer, essa sua técnica é utilizada no mundo inteiro hoje? Eu estou... está sendo publicada nos Estados Unidos, numa revista urológica. Parabéns. Veja bem, existe o eixo peniano, esse eixo, tá? Se você traçar duas tangentes a esse eixo, a bissetriz desse ângulo é o ponto máximo de curvatura. Na realidade, esse pênis, daqui para trás, ele não curvou. Daqui para frente, ele não curvou. Então, a curvatura é só esse segmento. Certo, certo. Então, aqui é o ponto onde será feita a marcação, a marcação onde será feita o corte para a correção. A próxima, por gentileza. Espera aí, antes de seguir na próxima, o seguinte. Como é que você faz essa medida quando o pênis está em estado... Flácido, né? Flácido. Porque em estado de ereção é fácil de você medir, né? Agora... Em estado flácido, como é que faz? Na realidade, o conceito de curvatura só ocorre com o pênis em ereção. Se o pênis estiver flácido, você não vê a curvatura. Então, como é que se faz para fazer a cirurgia? Tem que deixar ele em ereção. Na cirurgia, o que a gente chama de ereção artificial, nós mimetizamos o que ocorre normalmente. Ou seja, fazemos um clampeamento da base do pênis e injetamos soro dentro daqueles corpos... Da cavidade. Da cavidade. Esse soro produz ereção, então eu posso aplicar todos esses conhecimentos geométricos para a correção. Olha só. Então, durante a cirurgia, ele está o tempo todo em ereção, né? Não. Só durante a marcação da... Sim, da marcação. Perfeito. Bom, aí então... Então, nesse caso é outro conceito geométrico. No caso de uma curvatura, como a incisão que foi determinada, se é uma incisão em duplo Y, tem um Y aqui e outro aqui... E aquela... Então, o primeiro conceito geométrico que eu falei, da bissetriz, desse ângulo, determina o corte transversal no pênis. O segundo conceito, eu vou determinar o quanto eu abro o Y desse lado em relação a esse. Se tem uma curvatura lateral, vocês imaginam como se fosse uma estrada curva, eu meço antes dele começar a entortar aqui. Agora, volta ao anterior um instante, Vilain, se for possível. Meu Deus, quando eu olhei a primeira vez, deu sujo que parecia um pinto com duas cabeças. O que é isso aí do lado esquerdo, Jô? Os corpos cavernosos, Jô. Ah, é para mostrar os corpos cavernosos. E a túnica. Ok. Esse envoltor e a túnica. Se você não se incomodar, agora que a gente já viu a planta baixa do pênis na próxima, facilitaria para a gente que você mostrasse exatamente nessa foto, se for possível, onde é que estão aquelas incisões que você mostrou na próxima foto. Então, a incisão é quase que totalmente circular. Ela termina o Y, vem o Y nesse local, ela dá a volta no pênis e termina o Y do outro lado. Quando a curvatura é para baixo, o Y é invertido. O Y termina em cima. Ah, entendi. Então, o conceito geométrico é aplicado a todo tipo de curvatura. Isso que é um, assim, foi o diferencial maior. E eu espero... Serve para qualquer curva. Qualquer curva. Qualquer curva. Então, o próximo conceito... E aí não perde o tamanho, né? Não, porque nessa situação, eu vou alongar o lado curto. Perfeito. Vou alongar o lado curto. Então, aqui, na doente da cirurgia... Aqui já é, olha só a marcação. Essa é a marcação. É possível marcar tudo. Isso é estéreo, essa marcação. Você aqui não começou a cirurgia ainda, né? Existe, tá vendo aqui, João? Injetando soro para... Exatamente. O pênis está em ereção artificial no campo cirúrgico. Então, aqui, você observa que aqui teria o eixo. Essa aqui é as duas tangentes. A bissetriz é o ponto máximo de curvatura. Ah, ô Paulo, essa curvatura aí, porque pela foto não dá para se saber, é uma curvatura para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Quer dizer, a gente ri, mas você vê... Não, realmente... Os problemas que o pinto pode dar para as pessoas, o chefe com um problema desse, ele vai à loucura, porque... Põe a foto lá, Willen. Põe a foto lá, por favor. Para o homem, é extremamente psicologicamente, a bala muito. Como é que ele pode ter uma relação sexual normal com uma curvatura dessa no pênis? Não pode. Como é que ele faz? Porque você antes conversa com as pessoas. Sim. Um sujeito que tem um problema desse, antes de operar, como é que ele faz para ter uma relação sexual? Ele explica antes para a moça? Obviamente, é. Uma moça tem que ficar em uma posição mais assim ou mais dançada. Obviamente que essa curvatura, ela não se instala do dia para a noite. É uma curvatura progressiva, né? Então, chega um ponto que ela chega a um limite máximo de estabilidade. Não são todos os doentes com doença de hipergurídeo que precisam de correção cirúrgica. Não, mas esse precisa. Esse precisa. Obviamente que a correção cirúrgica está indicada quando a doença se estabilizou e quando a curvatura dificulta ou impossibilita a relação sexual. Aqui chegava a impossibilitar? Impossibilita. Nesse caso, impossibilita. Bom, então, resumindo, resumindo em palavras leigas, a outra cirurgia, diminui de um lado e na sua cirurgia aumenta do outro. A longo do lado curto.